Eu só queria que tudo fosse perfeito Aquilo era muito, muito importante Mas quando o Discord insistiu em se envolver Apesar do que o Spike diz, aquele dragãozinho implorou A minha ajuda E falando sério, aquele rapazinho roxo pode causar bastante caos sozinho Eu me orgulho de ter trabalhado sob pressão Mas é que, ah, puxa Você pode achar que estamos acostumados com isso em Ponyville Eu ainda tenho pesadelos Ah, parecia bem simples no começo Ah, ele é muito lindo Ei, eu não ia comer O quê? O que é isso? Eu quero ver Não, por que não? Por que você tem uma boca enorme? Eu? Eu guardo um monte de segredos como o medo secreto de palhaços da Fluttershy Ou a vez que eu peguei a Twilight trotando dormindo pela cidade Ah, vocês sabiam que a Octavia teve um encontro com o Pulk Biceps? Uh, isso que é casal estranho Eu soube que... Ah, tudo bem Eu já entendi Mas nós somos parceiros, não somos? Camaradas! Amigos! O Big Mac vai pedir a Sugar Bell em casamento! 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 My Little Pony My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa Oh, My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica É claro que o Big Mac me pediu pra ajudar com o pedido dele Eu sou um dragão mais romântico que eu conheço É uma maldição ter todos esses poderes infinitos A pergunta do Big Mac Todo mundo sempre vem pedir pra mudar um sofá de lugar Ou então ajudar com o pedido Conta, nos mínimos detalhes Não deixa nada de fora Nós temos que ouvir todos os detalhes? Isso é tipo Coisa de amiguinhos Ah, yep Eu não falo muito Então eu quero mostrar pra Sugar Bell O quanto eu tô decidido Primeiro, yep Vai fazer uma mesa de piquenique Igual a estante que fez pra loja da Sugar Bell Em um almoço romântico Com vista pra fazenda Sweet Apple? Yep Como você descobriu? Se você é um romântico incurável Então sabe qual é a escolha lógica Depois Você pintou maçãs pra espalhar por Ponyville Com pistas amarradas nos cabos Pra ela poder encontrar você? Yep Tá falando sério? Agora Tá, vou Eu sei Você precisa de uma rinoceronte chamada Dolores Pra fazer um suéter romântico para os dois Eeeem... Não? Qual é? Ele precisa de comida pro piquenique Vai ser moleza Não tô entendendo esse jogo Tá legal Você termina a mesa Eu pego o que você precisa pra comer E o Discord vai colocar as maçãs no lugar Eu vou Ia Na esquina do torrão de açúcar A próxima pista você vai ver Vermelha e deliciosa Doce como você Encontre-a e saberá o que fazer Melhor ele ficar na colheita de maçãs A Sugar Bell vai adorar Vão ver a comida Quanto tempo levará pra arrumar as maçãs? Tem certeza que colocou nos lugares certos? Aquelas charadas horríveis nas maçãs São muito claras sobre os locais Eu sei que estão nos lugares certos Bem, eu acho Talvez Ah, isso importa Tudo bem, tá Eu vou checar de novo Ela não viu a maçã O que vamos fazer? Ora, nós podemos entregar pra ela Isso não é romântico Ela vai ter que descobrir Não seja tão dramático Eu já precipitei coco líquido em equestria E herdei membros longos de leporídeos É claro que eu posso fazer um pônei Ver uma maçã Oi, senhora Cake Eu vim pegar umas coisinhas Ah, infelizmente vai ter que esperar Eu estou meio ocupada no momento Ah, isso é creme de leite ou chantilly? Ah, é meio importante Talvez eu possa levar um desses que estão prontos Não São para uma coisa importante também Todos? Tem um, dois, três, quatro Vinte e um E sim, todos eles Quem precisa de vinte e uma sobremesas? Não posso contar É um segredo Volte mais tarde Depois não vai dar Por que não? Não posso contar É segredo Será que eu não me esqueci de nada? Foi outro pônei que fez isso? Não Por quê? Por nada não Obrigada, ação perfeita Sabe, se ela está ocupada demais Para ler essas pistas horrivelmente escritas Você deveria ler para ela Atenção Cada uma tem um trabalho a fazer Olhem para os seus cabos Oh, nem me falem Mas mesmo assim Vão para os locais designados Entreguem suas mensagens E me deixem orgulhoso Dispensados Eu vou te contar O Big Mac tem muita sorte De ter a mim como amigo Isso Uma já foi Faltam vinte Depois eu posso te ajudar Talvez eu possa ajudar você Entregar pergaminhos é o meu lance Um sopro de dragão e puff Os pergaminhos vão parar nas sobremesas Assim você pode me ajudar Olha Tcharam Que pressão Vamos dar a pique E a próxima maçã Está na boutique No castelo da Twilight Pegue a direita É a pista A próxima maçã Estará a plena vista O que é que está acontecendo aqui? É o discórdia Oh, você já terminou? Eu já acabei faz um tempo Sabe, pensando bem Talvez eu devesse ter deixado claro Para quem é que deveria receber as mensagens Você acha? Eu as mandei para a fazenda Sweet Apple Maçãs são terríveis para seguir instruções Não conseguem nem ficar no mesmo lugar Mas as bananas Elas são ouvintes muito melhores O que foi isso? Maçãs correndo por toda parte E ela não viu os versos que levam até o morro Levá-la até o morro é fácil E não ver os versos é até uma bênção Se você pensar bem Por que você achou que mandar mensagens em chamas para as minhas tortas daria certo? Você queimou todas elas Para ser franco, eu provei algumas e o queimado pode ter dado uma melhorada O quê? Ora, nunca Spike? Oi, Big Mac Aposto que está se perguntando Jogarbel Big Mac? Discórdia? Senhora Cake O que foi que eu fiz? Nada Mas como nós estávamos dizendo os nossos nomes Ai, eu acho que não dá para ficar pior Como o senhor do caos Eu não recomendo dizer coisas desse tipo Ele está vindo Ele está vindo, salve-se quem puder A gente tem uma certa fama de se deixar empolgar Especialmente quando tem romance no meio Mas esse não foi o caso aqui A gente estava ajudando a Sugar Bell com o plano dela E o último só tem que dizer sim E um pouco disso E então está dizendo que quer colocar um desses dentro de uma torta? Como o plano do Big Mac de me mandar uma torta do dia dos corações e cascos Como a mensagem não deu certo Eu achei que ia ser legal fazer direito Ah, isso é tão romântico Ele é um pônei de poucas palavras Mas adoro isso nele Então pensei em usar o máximo de palavras possíveis para fazer o pedido E tudo o que ele tem que dizer é? É sim Mal posso esperar para você fazer parte da família Vocês três tiveram grande papel na minha história com o Big Mac Que bom que poderão me ajudar com isso Eu te amo, Big Mac Você quer passar o resto da sua vida junto comigo? Eu espero que diga que sim E cada palavra tem que ir numa torta? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Puxa Vinte e uma, eu sei Na verdade são vinte e duas A senhora Cake fez a gentileza de me ajudar a assar todos os doces com sabor de maçã Que eu fazia para o Big Mac me visitar na loja antiga Mas essa tem um convite especial para ele vir até aqui Oh, isso não é problema Eu adoro um desafio Eu coloquei o açúcar nessa aqui ou naquela Eu acho que ela já colocou o açúcar naquela tigela umas seis vezes até agora Agora podem ir entregar a torta Tenho que comprar flores para enfeitar a casa Oh, o Spike e o Discord estão lá fora Se descobrirem o que estamos fazendo vão contar tudo E quero que seja uma surpresa Eu acho que eles não suspeitam de nada Porque eles suspeitariam que estamos com uma torta convite e que a senhora Cake está assando vinte e uma tortas para o pedido Eu nem acredito que eu vou até uma cunhada Cunhada, 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 cunhada Temos que disfarçar Tá, tá Ah, que tal assim? Melhor? Anda, vamos encontrar o seu irmão Chave de fenda? Não Big Mac! Ele não está Vamos embora Espera aí Isso parece a estante que o Big Mac fez para Sugar Bell Estranho Talvez seja melhor esperar por ele aqui Ele deve chegar logo Sabe, quando eu procuro alguma coisa A vovó diz que é para olhar no lugar menos provável Vamos! Chave de fenda Big Mac! Big Mac! Big Mac! Big Mac! Como a Sugar Bell vai pedir o Big Mac em casamento se a gente não encontra ele? A senhora Cake não terminou Ainda temos tempo Sabe, quando eu estou procurando alguém A vovó diz que é melhor ficar parada no mesmo lugar Vamos voltar para a fazenda e esperar O Big Mac não vai demorar para aparecer Não fiquem aí paradas Vamos! Sua mãe está no ar! Yep Yep Vovó! Quem vem lá? Vovó, você viu o Big Mac? Oh, olá meu docinho Sabe, é que eu tive um sonho muito estranho Legal vovó, mas a gente precisa muito achar o Big Mac Então... Foi com o vovó Beer Só que ele estava... Todo mundo estava no espaço Em algum tipo de missão Para explorar novos mundos Se a gente ficar escutando a vovó A gente nunca vai achar o Big Mac E Mud Briar estava lá Sendo lógico como sempre Mas as orelhas deles eram pontudas assim Aí o Discord apareceu e... Bom, sei lá Ele estava como sempre Quando ela começa Nada em equestria pode fazê-la parar Tem certeza disso? Spy? Ah, oi Big Mac Aposto que está se perguntando se... Sugar Bell Big Mac? Discordia Senhora Cake? O que foi que eu fiz? Nada Mas como estávamos dizendo os nossos nomes Ah, eu acho que não dá para ficar pior Como o Senhor do Caos Eu não recomendo dizer coisas desse tipo Oh, ele está vindo Ele está vindo Salve-se quem puder Sugar Bell Sugar Bell Discórdia? Por que será que todo mundo sempre acha Que isso tem alguma coisa a ver comigo? Eu te amo Você me ama Nosso amor nos dá um grande abrigo Então, eu quero saber Quer se casar comigo? Tá bem Mas para ser justo A mensagem chegou até a Sugar Bell Toda a história está sendo distorcida Para parecer que foi tudo minha culpa O que não foi? Espera Vocês dois orquestraram um pedido Era o que eu estava fazendo E a quem você ia pedir? Discórdia A mim? Eu te amo Eu te amo Eu te amo Então, as mensagens que estavam nas tortas Eram o pedido de casamento da Sugar Bell Até o Spike queimar tudo Ah, quer dizer então que eu não sou o único que faz lambanças Não é, senhor grande e poderoso dragão? Ei, as tortas já estavam estragadas antes de eu mexer nelas Não estavam? Bom, eu posso ter confundido alguns ingredientes A correria era grande Vocês dois deviam ficar envergonhados de si mesmos E quanto a você e a sua maçã monstro? Sim, mas sempre se espera isso de mim A gente só queria compensar a bagunça que a gente fez da última vez Sugar Bell Big Mac Nós sentimos Aonde eles foram? Tudo bem Dessa vez, com toda a certeza, não fui eu Não devia ter feito todas aquelas tortas de uma vez Como se diz não pra uma ideia tão doce? Oh! Doce! Eu fiz uma piada Em retrospecto, chamas de dragão e confeitaria não combinam muito bem Nós sentimos que foi tudo nossa culpa Menos aquela maçã monstro Isso foi uma discórdia A senhora Cake bagunçando as receitas E o Spike queimando as receitas bagunçadas O importante é que todos nós estamos mal por estragar o pedido do Big Mac e da Sugar Bell Eu vou contar, então No sonho, o vovô Pierre olhou todo dramático pra mim e disse Onde nenhum pônei jamais esteve E vu, nós saímos voando Hoje foi interessante Yep Você tá bem? Eu... Me desculpe, Sugar Bell Eu queria que tudo desse certo hoje Eu queria que o nosso amor fosse perfeito como o dos meus pais Quando eles plantaram essas duas árvores juntos Em vez disso, virou uma bagunça Como quando eu te chamei pra sair Como no dia dos corações e cascos Não importa o quanto eu tente Parece que eu sempre acabo estragando tudo com você Eu acho que você entendeu tudo errado Como assim? Pelo que você andou me contando dos seus pais Eles tiveram que lidar com coisas bem mais difíceis do que tortas queimadas E um monstro de maçã Eu acho que é verdade Essa espécie de maçã e pera são fortes juntos Eles vão sobreviver ao que der e vier Porque não vão fazer isso sozinhos Eles são um do outro Como seus pais E como nós Yep Hoje foi um desastre Mas também é o último dia que teremos que fazer qualquer coisa separados Daqui pra frente Nós estaremos juntos E vamos garantir que tudo sempre dê muito certo Big Mac, você... Ai, desculpa No três? Claro Um Dois Quer se casar comigo? Quero Temos que agradecer nossos amigos por terem bagunçado tanto que acabou funcionando perfeitamente Ah, nós conversamos E viemos aqui pra tentar novamente E dessa vez, graças a mim, fizemos direito Então, por que vocês dois... Ah, vocês sabem? Ah, eu acho que eles se saíram bem sem nós E foi assim que nós somos responsáveis pelo pedido perfeito Ou melhor dizendo, repedido Se a gente não tivesse bagunçado Não teria dado tão certo quanto deu É como na cozinha Às vezes são os erros que ajudam a descobrir algo muito especial E quando grandes gestos não dão certo Isso nos lembra que as coisas mais românticas geralmente são as mais simples O que eu já sabia desde o início Não tem de quê É com muito prazer que digo Em meu segundo casamento na família Apple Que eu os declaro marido e mulher You may kiss the bride É a vez de vocês Felicidades recém casados Felicidades maçãs felizes Discórdia Ah, me deixe curtir esse momento Felicidades recém casados Felicidades maçãs felizes 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 Obrigado.